Em São Vicente, o Delegado da Saúde diz que é muito prematuro falar-se de infecção comunitária na ilha. O mesmo adianta que continuam a trabalhar na prevenção para eliminar o foco lá onde ele surgir. Com mais de 100 casos da Covid-19, o diretor do Hospital São Francisco de Assis apela a toda a população da Ilha do Fogo a redobrar os cuidados e a respeitar as medidas sanitárias, evitando assim a propagação do vírus. Na Ilha do Salas, as autoridades encontraram parte de corpo que se supõe pertencer ao homem desaparecido no mar no domingo. A parte de corpo surgiu na encosta da localidade de parte, a 500 metros da praia de Fejoal, que está sendo rastreada pelos mergulhadores. Técnicos do Ministério da Agricultura e Ambiente em Santo Antão vão proceder esta sexta-feira ao lançamento do inimigo natural da lagarta do cartucho do milho nesta ilha. A libertação no terreno do Triciograma se insere no quadro da política de luta biológica. Na Ilha do Maio, o representante dos escritórios comuns das Nações Unidas disse estar impressionado com o potencial natural da ilha, assim como a forma como tudo está a ser preparado para um desenvolvimento local sustentável. Abertura Abertura